Bom dia galera, boa tarde, boa noite, estamos aqui no Vale do Ribeira, Iguape e mostrar pra vocês galera, esse terreno aqui ó, já na terraplanagem é no valor aqui de R$ 75.000,00, grande ó são R$ 55.000,00 de fundo R$ 55.000,00 de frente e R$ 86.000,00 de fundo, galera mostrar pra vocês a estrada aqui ó é... direto pra Iguape, essa estrada aqui ó dá acesso a Iguape, Ilha Cumprida aqui ó, tem R$ 55.000,00 de fundo vai até o pé de Jambu, lá na frente aqui ó, já tá com a terraplanagem, que nem eu falei ó aqui é o seguinte galera, vai até lá em cima, que é R$ 86.000,00 de fundo é muito grande aqui galera, já tá no esqueminha aqui ó já pra construir ó ó, tem dois lagos ali embaixo eu acho que... qual eu mostrei no vídeo... nos vídeos anteriores aí galera, que tava aqui em Iguape eu mostrei ali os dois lagos ali na frente ó já dois lagos aqui ó um lago, dois um aqui, outro ali em cima ó, pé de lixia tem várias... várias árvores aqui ó, frutíferas ó... já tá no esquema aí, vai até lá em cima lá galera ó até lá em cima ó aqui ó, dois laguinho pé de limão, tem... várias frutas aqui galera, ó o coqueiro ali, o pé de Jango ó e vai até lá em cima ó ó, tem uns pés de lixia lá em cima olha aí galera, que legal ó ó eu vou deixar na descrição do vídeo o contato aqui, o WhatsApp do Dono aqui galera é muito bom aqui ó ó, que tudo aqui faz parte ó aquela árvore ali pra cima faz tudo parte aqui do terreno galera ó até lá em cima ó grande demais hein aqui dá mais ou menos galera é... 25km de Iguape aqui é o bairro do Escoveiro ó enorme galera muito bom hein já na terraplanagem ó 75 mil se alguém tiver interessado aí galera vou deixar o contato aí na... na descrição os laguinhos ali ó ó ó ó ó enorme aqui galera show de bola hein e é isso aí galera se gostaram do vídeo aí se inscreve no canal deixa o like, compartilha, compartilha e eu vou fazer mais vídeo aqui pra nós aqui galera no Vale do Ribeira é isso aí E aí E aí E aí